Ter um processo muito bem definido quando você recebe uma ligação para vender uma passagem, um pacote, uma viagem, seja lá o que for. E olha só, alguns pontos que eu quero que você fique muito atento aqui, tá? Uma vez que você receber a ligação, você já tem que perguntar quando que ela pretende fechar. Não fique esperando aquela pessoa falar assim, você acabou de dar um serviço, você acabou de fazer ali um relacionamento e a pessoa fala assim, Ah, tá bom, eu vou fazer o seguinte, qualquer coisa eu te ligo. Gente, não fique à mercê do seu cliente, não fique à mercê dele. Agende uma ligação, crie uma planilha e coloque ali os horários que você já marcou. Nessa planilha, você pode colocar o destino que a pessoa te procurou. Lembra? Para você ir, para você mandar e-mails, para você entrar em contato com ela, com nome, telefone, e-mail, sabe? Para você não perder, mesmo que aquele cliente não feche com você, de novo, você fez um processo bem definido. E assim, se ele não fechou com você, liga para ele depois para saber como é que foi a viagem, como é que foi o atendimento dele. Coloque ali uma na sua agenda para você ligar para o passageiro depois. Ah, você fechou com uma OTA, com uma agência de viagem online. Como é que foi a sua experiência? Fala para ele, sabe? Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, sabe? Se você precisar de algo, porque aí o contato, ele continua. O contato, ele continua. E outra, gente, não tenha vergonha de pedir indicação. Peça para ele. Fala assim, olha, se você conhecer alguém e tal, que está querendo viajar, pode dar meu número, eu vou fazer questão. Sabe? Indique, peça, peça ativamente.